E aí, esse é o décimo quarto vídeo do Game of Fit Online e no... esse é um vídeo triste na verdade, porque infelizmente... Infelizmente o que pra mim? Infelizmente pra equipe do Bruno. É, infelizmente pra equipe do Bruno eu consegui acertar o fake figures pin flips, então confere aí. Como vocês mandaram uma trica foda pra gente, então pegue essa trica aí. Falou? Se inscreva no canal. Até mais! E aí E aí